Aê, 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 sem se batia pra cá Que é, ou nós aí de novo, bala nos inimigos, bala nos invejoso Tirei os amigos e muito ouro, hoje somos rios, amanhecer é do chão Que é, ou nós aí de novo, bala nos inimigos, bala nos invejoso Tirei os amigos e muito ouro, hoje somos rios, amanhecer é do chão Aê, onde tem queixo é graça do aviado Eu acho graça do racismo avaliado Aê, onde tem queixo é graça do aviado Eu acho graça do racismo avaliado Muito obrigado, Celeste Antes de ainda, vou perguntar a última vez pra vocês Junho de 94 Queria dar um salve que depois disso tudo aqui Não é um menzinho mais fazer uma apresentação Façam barulho com a cultura da cidade de vocês aí, por favor E aí é o seguinte, a última vez que eu pergunto A última vez que vocês me respondem Vou guardar no coração mesmo Hoje tem queixo é graça do aviado Eu acho graça do racismo avaliado